Aos 15 minutos do primeiro tempo, Ivando São Raimundo se machuca, que empresta socorro à médica Adriana Matos. A cena, lógico, chamou a atenção. A figura feminina, ela vem também ganhando um destaque muito grande como psicóloga, como nutricionista, como fisioterapeuta. Então, quer dizer, agora, como médica, dentro de campo, no jogo profissional, é a primeira vez que eu vejo. Situação inédita no futebol paraense. Uma médica trabalhando numa partida de futebol. Há oito anos na arbitragem, Delson Freitas da Silva, aspirante à FIFA, observou a disciplina dela. Só adentrava o campo de jogo, entendeu, quando o árbitro autorizava, né, de acordo com os procedimentos que regem o regulamento da competição, né, e também os procedimentos da comissão técnica, só adentrar o campo de jogo com a autorização do árbitro. A Adriana Matos estreou no futebol e quem deu a oportunidade foi o tio, o técnico do São Raimundo, Lúcio Santarém. A minha suprinha já está aqui há bastante tempo, aqui em Salinas, e hoje nós precisávamos de uma médica, um médico aqui no campo, e eu já trouxe e a experiência que ela está tendo agora. A Adriana não teve muito trabalho no jogo, mas estava atenta para qualquer eventualidade. Se gostou do ambiente? Gostando muito, com certeza o meu objetivo é continuar e quem sabe até mesmo no São Raimundo. E os jogadores do Pantera, como será que conviveram com a presença feminina ali no meio deles? A gente não é acostumado no futebol, né, de dar com doutora, com médica, né, a gente é acostumado mais com médico, nada mais ali onde você fica no vestiário trocando de roupa, né, todos os jogadores ficam ali à vontade, né, não posso falar outra coisa, mas ficamos à vontade, mas sim, eu acho que essa é a área dela, se ela gosta de trabalhar, não tem problema nenhum, a gente procura respeitar a profissional, assim como ela é profissional, também já é profissional, então esperamos que a gente possa ver mais tipos de pessoas, de profissionais trabalhando com a gente. A médica Adriana foi uma das atrações da partida e, claro, chamou a atenção dos adversários também. No futebol ele está evoluindo, é gandolinha, é mulher, então acho que tudo é válido. É novidade, né, novidade, mas sim mesmo. O que é melhor? Ser atendido por um homem, se fosse o caso, uma médica mulher? E aí você me complica, mas com certeza por mulher, né?